Música Definidos o dia D e a hora H, se a Anvisa aprovar o uso emergencial das vacinas, início da imunização no Brasil começa na próxima quarta-feira às 10 da manhã. Reino Unido barra voos do Brasil para impedir a entrada de variante do coronavírus encontrada em Manaus. Além das três novas variantes que circulam no mundo, o estudo mostra que pacientes recuperados da Covid-19 continuam transmitindo a doença. Assuntos para o médico Arnaldo Lichtenstein e para o cientista político Ricardo Senes. Jornal da Cultura começa às 9h15 da noite. Até já!